Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre a minha skincare routine. Hoje, finalmente, vou-vos falar sobre a minha rotina de tratamento dos últimos 3 meses... 3, 4 meses, desde o Natal mais ou menos. Vocês têm-me pedido muito para fazer este vídeo atualizado, a última vez que eu fiz foi mais ou menos há um ano. Muitas coisas mantêm-se exatamente iguais, no entanto, houve algumas mudanças. E olhem, é isso que vamos fazer hoje aqui no canal. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, já sabem que antes de começar este vídeo, tenho que fazer o disclaimer mais longo e mais chato de sempre, porque, não sei porquê, os vídeos de skincare são sempre aqueles vídeos em que as pessoas parecem que gostam de atacar por tudo e por nada. Skincare é um assunto super sério, e é. Eu levo skincare super a sério, sei que há muita gente desse lado que leva super a sério, mas às vezes eu acho que há pessoas que levam demasiado a sério, por isso, para além de ser bom fazer um disclaimer sempre, nestes vídeos é importantíssimo fazer um disclaimer, que é o que eu já vos disse várias vezes e que volto a repetir aqui, que estes são os produtos de skincare que têm funcionado para mim, que eu tenho visto resultados positivos. No entanto, lá porque funcionam comigo, eu tenho visto resultados positivos, não quer dizer que vá resultar. Para vocês desse lado também, quer que tenham a pele aparentemente igual à minha, ou completamente diferente, há coisas que vocês podem gostar em semelhança comigo, e há outras que vocês podem experimentar e funcionar exatamente da maneira oposta, portanto, por favor, tenham em consideração que todas as peles, por muito semelhantes que pareçam, são únicas e diferentes, e reagem de maneiras diferentes a específicos ingredientes, combinações diferentes, e eu não sou nenhuma dermatologista, importante dizer isto aqui, não sou dermatologista, nem sou skincare specialist, o meu curso é em maquilhadora. Obviamente que tenho um background de saber o mínimo, digamos assim, de skincare, mas eu não sou minimamente instruída em skincare, sou apenas entusiasta, porque não só gosto, como é bom saber algumas coisas básicas de skincare, para que a maquilhagem, que é o meu trabalho, fique melhor. Levem mais uma vez a inspiração deste vídeo, para que vocês façam a vossa pesquisa sobre ingredientes, imaginem, eu falo aqui sobre uma coisa, não quer dizer que vai funcionar para vocês, quer dizer que se calhar vocês ficaram com o pouco atrás da orelha e vão fazer uma pesquisa intensiva sobre esse produto, tal como eu faço, sobre todos os produtos que uso, e depois aí tomam a vossa decisão sobre o que usar, se sim ou não. Dito isto, vamos então começar com o vídeo. Ok, começando pela limpeza, não houve grandes mudanças, vamos ter em consideração, por favor, que podem haver muitos produtos, que eu já falei aqui no canal milha, milhentas vezes, e que falei no skincare routine do ano passado, e que podem não aparecer hoje aqui, e não quer dizer que eu deixei de gostar, simplesmente quer dizer que ou eu não tenho de momento, ou simplesmente me esqueci, também é possível. Temos algumas edições novas, sendo que na limpeza de pele, continuam a ser, este continua a ser um dos meus favoritos, que já apareceu ano passado, e acho que ainda apareceu no ano anterior, que é a La Mousse de Chanel, que é uma saia em creme e transforma-se numa espuma de limpeza ótima para todos os tipos de pele, eu adoro, é um cleanser mais caro, mas é um cleanser que dura, porque isto é tão intenso, em termos de espuma que faz, que precisam de tão pouco, que ele dura mais ou menos 7 ou 8 meses, não estou a exagerar, precisam mesmo da mais pequena porção para fazer uma espuma luxuosa, e sentirei a pele extremamente limpa, mas sem secar. Continua a ser um dos meus favoritos, e lá está, eu tenho que deixar sempre alguma coisa aqui. E, mais recentemente, portanto, para ser especifica, a coisa de uma semana, comprei este aqui, que é o novo cleanser da D&K List, eu tenho estado a comprar algumas coisas desta marca, e decidi comprar este cleanser, que é o novo, que é de Fulvic Acid, eles têm 3, tem o Old Cleansing Balm, de Veia, que é como se fosse um bálsamo de limpeza, que eu quero muito experimentar para remover a maquilhagem, tem o Gelt Acid Solicílico, e agora mais recentemente lançaram este, que é o Fulvic Acid Cleanser. Basicamente, é difícil de explicar a textura, mas basicamente é à base de ácido fúlvico, que o que faz é iluminar a pele e ser gentil na pele, portanto, faz uma ligeira esfoliação e deixa a pele iluminada, mas sem ser física, embora a textura pareça que ele vai fazer uma esfoliação física, porque ele é um gel transparente, com tipo umas partículas, parece uns pedaços de algo, na textura não se sente, portanto, ele não faz propriamente uma esfoliação física, creio eu, apenas química. Bem, a textura é muito interessante, porque ele também funciona, ele funciona não só como, portanto, cleanser, fazer espuma, como funciona também como make-up remover, e vocês podem utilizar como remover de maquilhagem, como se fosse um bálsamo, porque inicialmente se vocês meterem na mão isto sem água, e for para a pele, quase que é textura de bálsamo, de limpeza, se juntar em água, rapidamente se transforma de bálsamo para espuma. É super multifacetado, porque não é só... Enquanto eu acho que, provavelmente, visto que eu nunca se meto aos outros dois, mas enquanto eu acho que o Out Cleansing Balm é apenas um bálsamo de limpeza, e o Salicylic Acid é apenas um gel de limpeza que faz espuma, eu acho que este consegue ser os dois, e foi por isso que eu comprei, porque eu vi, basicamente, a textura na internet, e pareceu muito interessante, pareceu um bocado um híbrido dos dois, e o facto de deixar a pele iluminada e fazer uma pequena esfoliação gentil, supostamente é uma esfoliação extremamente gentil, que até a pele sensível aguenta, não é uma esfoliação química forte. Isto para dizer, então, que estou a gostar muito. Depois, em termos de mesmo removedores, como eu uso só como removedor de maquilhagem, digamos assim, visto que aqueles são cleansers, tem o Le Wheel da Chanel, este lá está, é o outro daqueles que eu já falei o ano passado, eu já falei várias vezes, este por acaso está fechado, ainda não o abri, mas este eu tenho que ser que na minha coleção, é dos meus óleos favoritos desmaquilhantes, se não o meu óleo favorito desmaquilhante, este, o da Nive, há montes de produtos que eu já falei aqui no canal que eu adoro. E tenho este que está quase a acabar, que é o da The Ordinary, que é um dos, agora eu acho que é tipo o meu segundo bálsamo desmaquilhante favorito, sendo que o primeiro continua a ser o Clinique Take the Day Off. Tentá-lo a utilizar este que eu gosto muito, que é o Squalane Cleanser, o da The Ordinary, que basicamente ele sai em creme, parece praticamente, ele vem assim em tubo, mas ele sai literalmente um creme espesso, parece um cleansing balm, mas não tão rijo. Vocês trabalham nas vossas mãos e ele rapidamente transforma-se em cleansing oil, portanto é um híbrido entre um bálsamo e um óleo desmaquilhante. Também podem utilizar como cleansers sozinhos, mas ele não faz espuma, é mesmo aquela textura bálsamo-odiosa e é ótimo para remover a maquilhagem, não arde nos olhos e deixar a pele bem suavizada e hidratada, é bom até para as peles mais secas. Depois, tenho que dizer, em termos de utensílios, nunca mais voltei a utilizar algodões normais, portanto tenho que dizer que continuo a utilizar isto para quando eu uso águas micelares, que é raro, quando eu uso águas micelares, ou é a de Nivea de Rosas, ou é a de Nivea Preta, ou é as da Garnier Bifásica, sendo que a minha favorita é a Azul, mas eu tento evitar as águas micelares, no entanto, quando as uso, uso sempre com discos reutilizáveis e mesmo com tónicos, líquidos, eu gosto de utilizar com algodão, obviamente o tónico pode se pôr diretamente no meu rosto, mas eu gosto de utilizar o algodão, portanto, tenho os discos reutilizáveis da Glove, que são estes aqui, que já têm mais de um ano e estão com um aspecto maravilhoso, e tenho estes novos agora da Magnitone, que eu gosto ainda mais da textura destes, ambos são maravilhosos, pronto, estes aqui saíram numa caixinha de look fantastic, é maravilhoso, e falando em Glove e Magnitone, tenho outros utensílios, são as minhas duas marcas favoritas, ok, que estes saiu tudo nas caixinhas da look fantastic, mas literalmente, amazing. Tenho a luva para te remover a maquilhagem da Glove, vocês podem utilizar apenas com água morna para retirar a maquilhagem, sai tudo sem produto nacional, eu prefiro utilizar um produto porque eu acho que isto sozinho não vai tirar tudo o que está dentro dos poros, eu às vezes auxilio com isto, e retiro muitas vezes máscaras de rosto com isto, portanto, a toalhinha da Magnitone e a luva da Glove. Na seguida, passando para tónicos, durante o dia, eu, na verdade, não sou muito fiel a nenhum tónico, no entanto, gostava muito de saber as vossas sugestões, se tiverem algum tónico que gostem muito de utilizar durante o dia, e normalmente é aqui que eu vou experimentando coisas novas, coisas que me saem na caixinha da look fantastic, que cheguem a ter a mim de alguma forma, de momento, estes são os que eu estou a utilizar, sendo que este não é bem um tónico, por acaso, falei o ano passado, gosto muito deste, de vez em quando é o que eu vou tendo e vou utilizando, ou então tenho utilizado este da NowBike, saio numa caixinha da look fantastic, é bem simples, não sinto a fazer praticamente nada, mas pronto, na rotina de manhã, eu não tenho propriamente um tónico que seja fiel, portanto, quero as vossas recomendações sempre, eu vou ler nos comentários. No tónico da noite, aqui sim, tenho dois tónicos que vou alternando, na noite em que eu faço retinol, tenho utilizado este, no entanto, eu não vou comprar isto sim, no calendário de evento, e portanto, na noite em que faço retinol, complemento com este tónico, mas só estou a utilizar por utilizar, sinceramente, porque eu acho que o retinol sozinho é suficiente, no entanto, olha, na noite em que faço retinol, faço tudo de retinol, portanto, tenho feito como tónico o retinol tónico da Pixi, no entanto, este é um tónico que eu tenho adorado, sendo que eu gosto muito de tónicos à base de AHAs, BHAs, etc. Este é o da REN e é o Ready Steady Glow AHA Lotion Tónico, este, portanto, é a base de AHAs, os Alpha Hydroxid Acids, que eu adoro, o ano passado eu tive a utilizar a maior parte do tempo o Glycolic Acid da The Ordinary, também utilizei o Pixi Glow Tonic, e agora vou utilizar este, acho que este dos três, que eu me recordo de ter utilizado, este é o que eu tenho gostado mais. Eu quero saber as vossas opiniões, é que no ano passado eu tinha a coisa toda muito, eu não vou sair desta rotina, e durante quase um ano eu não saí daquela rotina, mas este ano eu estou em fase de transição, houve coisas que já mudei, mas há outras que ainda estou a mudar, e portanto, não só estou a dar as minhas sugestões, como quero saber as vossas nos comentários, portanto. Depois, portanto, já temos, eu tenho, portanto, três rotinas diferentes de noite, de dia a coisa é muito simples, portanto, para terminar o dia, que é o mais simples, para não fazer confusão, a rotina de dia é limpar, com qualquer um que seja, sendo que à partida eu não vou ter maquilhagem, tonificar, de alguma forma, sendo que isto é uma essência, mas vá, e depois passamos para os básicos, que é ácido hialurónico da Inkey List, a seguir vem o K10 da Inkey List, e depois a Niacinamida da Inkey List. Pronto, o ano passado eu estava a fazer estas coisas, estava a fazer o ácido hialurónico e a Niacinamida da The Ordinary, este ano estou a fazer da Inkey List, e acho que gosto um bocadinho mais das texturas da Inkey List, principalmente a Niacinamida, que é uma Niacinamida que tem ácido hialurónico na sua formulação, ou seja, não seca tanto a pele, e não tem o zinco, mas acho que este aqui, principalmente, para quem não quer que se seque tanto, a Niacinamida às vezes se secam cá, eu nunca vi a ser dizer isto, porque eu tenho a pele extremamente oleosa, mas acho que gosto mais desta, o ácido hialurónico entre este The Ordinary, same thing, limpeza tónica, ácido hialurónico, que é 10, Niacinamida, e por fim, acabo com o creme de rosto e o creme de olhos, sendo que o creme de rosto, este já é o segundo tubo, e já encomendei mais, que é da IONIQ, eu encomendo isto no YesStyle, que é o Centella Calming Gel Cream, portanto, é um creme em gel extremamente ligeiro, de absorção mega rápida, e sensação seca na pele, não é matte, mas é sensação seca, que eu gosto muito, muito ligeiro, principalmente para as peles extremamente oleosas, e tem ótimos ingredientes, e é muito simples, e é calmante, portanto, até papel mais sensível é excelente, tem 60% de água de centella asiática, 10% de água de tea tree, tem também de cinamida, se não estou em erro, e pronto, tinha mais ingredientes na altura que eu vi, fiquei super curiosa, e desde então tenho adorado, este também já está quase vazio, este só sei mesmo onde se compra no YesStyle, e adoro, este não vou mudar tão cedo, porque eu já encomendei mais, e o creme de olhos, que tenho estado a utilizar durante o dia agora, foi o que apareceu nos meus últimos favoritos, que eu vou por aqui em cima, que é da Mison, e é o Snail Repair Eye Cream, que é maravilhoso, que é, não só da hidratação, como ajuda também com cuidados anti-idade, e a minha rotina de dia é isto, portanto, não é nada especial durante o dia, é bem simples, muitas das vezes, de dia, só de dia, é que eu acabo com este utensílio, que está sempre no frigorífico, e eu gosto muito, porque eu sinto que, imagina, em longo prazo, eu não sinto que ele faça grande coisa, mas, imediato, aquele inchaço, e eu tenho bochechas grandes, portanto, aquele inchaço que eu tenho, ao acabar de acordar, que é tipo cara de bolacha, sem contornos nenhum, e de manhã quando acorda, é tipo, eu sou uma bola, e isto ajuda muito, principalmente, porque está sempre no frigorífico, e eu faço assim, depois de pôr os meus produtos todos, faço uma massagem fresca, e parece que o inchaço, vai um bocado para baixo, principalmente, à volta das zonas de olhos, vocês estão a ver que eu tenho olhos pequenos, portanto, eu de manhã acordo, e é tipo, duas frechas, e eu passo isto assim, aqui à volta, e literalmente parece que faz, para dentro outra vez, e é tipo, ok, estás acordada, já não estás com cara de bolacha, podes ir à tua vida. Ah, proteção solar, eu era religiosamente obcecada, com os da Purito, já voltei a comprar o da CosRx, que é, a seguir aos da Purito, é o que eu mais gosto, eu não vou explicar, não vou falar do drama da Purito, pronto, o Comfy Water, e este centelha, eram os meus protetores de lajes favoritos, os meus, e creio eu que de metade do mundo, entretanto, percebeu-se que os protetores da Purito, prometem SPF 50, e na verdade, são SPF 19, portanto, obviamente eu comprei agora, o da CosRx, o aloe, e mandei vir do site SL, porque foi mais barato, e portanto, está a caminho, portanto, estes se esqueçam, porque eles já nem sequer se fazem, a minha sugestão é o da CosRx, que tem SPF 50, e também tem uma textura bastante ligeira, e é maravilhoso. Agora, passando para a noite, é assim, eu já só uso este utensílio, que é a prima da Nexa, a prima da Nexa, não, a prima da Forel, que é a Nexa, que eu comprei na Make Beauty, que é um utensílio que, basicamente, é um dupe, uma inspiração da Forel, mas obviamente, custa 16€, e a Forel custa, não sei, para eu sei. Se é a mesma coisa ou não, eu volto a repetir o que disse o ano passado, não sei, porque eu nunca tive a Forel, o único termo de comparação que eu tenho, é nenhum, é ela mesma, porque eu só tive esta, gosto muito, sinto que ajuda a limpar bem a pele, no entanto, eu já não tenho a dedicação que tinha o ano passado, e não sinto também tanta necessidade, porque entretanto, sinto que tenho tantos ingredientes ativos, que fazem realmente coisas visíveis na minha pele, que não sinto aquela necessidade, de ir ainda com mais, sabem? À noite, tento ser religiosa e limpar, portanto, quando estou a limpar a pele, com o Cleanser, ponho aqui, e faço a minha pequena massagem, vá, digamos assim, para limpar melhor, faço exatamente os mesmos Cleansers, se estiver com a maquilhagem, retiro a maquilhagem, ou com o Le Will, ou com o Squalent Cleanser, ou com o outro que tenha de momento, e depois passo para a tónica, sendo que eu à noite tenho 3 rotinas de noite diferente, que vou alternando, então, temos a noite 1, noite 2 e noite 3, isto porquê? Porque são ingredientes, nestas noites, há sempre ingredientes que não se podem misturar, então eu tive que os separar, e então vou alternando, e assim vou dando coisas diferentes à minha pele, em noites diferentes, se é que me entendem. Numa noite é uma noite mais calma, em que não se passa grande coisa, na noite seguinte é uma noite que eu uso retinóis, e é cuidado intensivo a antiedade, e na noite seguinte eu uso óleo de rosa mosqueta, que é mais de hidratação, e retexturizante para a pele, etc. Noite 1 é exatamente igual à manhã, que é a minha noite de descanso, digamos assim. Retina número 2 é com os retinóis, então o tónico, uso o tónico de retinol, faço os produtos iguaizinhos a de manhã, ácido hialurónico, que é 10 niacinamida, e depois o que eu faço é, e aqui eu já vou mudar isto, estou muito inclinada para comprar o retinol da Paula's Choice, no entanto quero muito, 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 muito as vossas sugestões em baixo. Tenho estado a utilizar há um ano, o Gran Active Retinol da The Ordinary, e sinto que quero algo mais forte, a minha pele já ganhou alguma resistência, atenção quem não sabe nada sobre retinóis, cuidado, eu estou a falar aqui de retinóis, mas eu estou a contar para vocês desse lado, tenham noção do que é que implica o retinol, ok? Eu não estou aqui, neste vídeo, a incentivar malta a pegar e ir usar retinol assim, retinol é, se há aqui algum ingrediente, e há vários aqui, eu tenho vários ingredientes ativos nesta rotina, portanto façam pesquisa por favor, porque ingredientes ativos podem ter tanto de bom para vocês como de mal, principalmente o retinol, se não for usado com cuidado e com noção, quão sensibilizante pode ser para a pele, e quão mal pode ser para a nossa pele usada da maneira errada, eu não sei o que é que eu ia dizer, mas por favor tenham cuidado com retinol, ok? Eu disse isto no ano passado e volto a dizer, eu agora já estava a falar numa boa, porque eu estou sempre a pensar no vídeo do ano passado, mas por favor, nunca na vossa vida vocês usam retinol sem pesquisar bem e sem terem noção do que é que estão a fazer. Lá está, eu estou a utilizar retinol na coisa de um ano, portanto a coisa já está, a minha pele já está habituada, e obviamente este, se há um retinol que eu aconselharia para iniciantes, seria este, que é o Granactive 2% em Squalane, vocês têm a emulsão, que é como se fosse um cero, e têm a Squalane, que é um óleo, basicamente o Squalane é um óleo hidratante, pronto. Na noite de retinol eu uso, portanto, a única diferença é o tónico de retinol, as gotinhas do retinol em óleo misturadas com o meu creme, e o creme de óleos de retinol da Inquilice, e isto pode parecer demais, tipo, muito retinol, mas vamos ter em consideração que todos estes retinóis que eu estou a utilizar ao mesmo tempo na minha rotina têm-me percentagens muito baixas. Em momento nenhum eu vi sensibilidade na minha pele, irritação, secura, o que quer que seja, muito pelo contrário. No entanto, cada pele é como cada qual, isto funciona para mim, quero as vossas sugestões de retinóis para eu substituir por este, que para além de já não ter muito, já deve estar a passar o prado e eu quero algo melhor, pronto. Isto é a minha rotina de noite de retinol, sendo que o creme que eu uso à noite normalmente é um creme um bocadinho mais pesado que eu gosto de uma coisa mais rica para a noite. O que eu tenho que estar a utilizar, o que eu tive a utilizar durante quase o ano inteiro de 2020 foi o da First Aid Beauty Ultra Repair, é um creme muito simples, se mais cremoso, nada a ver com este, este é mesmo um gel transparente. Utilizei este durante o ano de 2020 quase todo, é um creme mega simples, que funciona super bem. Agora estou a utilizar este à noite, venho numa caixinha do look fantástico e não estou a desgostar, pronto. Não é tipo dos meus cremes favoritos sempre, mas pronto. Venho numa caixinha, eu queria experimentar e estou a gostar, pronto. É assim mais espesso e é específico de noite, pronto. E depois tenho a noite seguinte, a noite do ácido esfoliante e do pai, sendo que então o tónico é o da REN, que é o que tem os AHAs, que não pode ser misturado com o retinol, por isso é que uso numa noite completamente diferente. E depois faço o normal, ácido hilerónico, niacinamida, que é 10, e no final com o meu creme de noite, que ao invés de misturar umas gotinhas do retinol, misturo umas gotinhas do pai Rose Eap Bio Regenerate Facial Oil. Basicamente este é o tamanho pequenino, porque estes óleos de rosa mosqueta estragam-se muito facilmente, eles vêm com uma cor super escura e até o meu já está mais claro e ele parece muito escuro, mas olhem que ele ainda é mais escuro, consegue ser praticamente vermelho. Pronto, este é o creme de noite, já vos mostrei, pronto. Então, noite normal, noite em que misturo, portanto tenho o tónico de retinol e misturo umas gotinhas de retinol com o creme. E a noite seguinte, tónico da AHAs e misturo umas gotinhas do pai com o meu creme, o pai é maravilhoso, Rose Eap Oil, é maravilhoso não só para hidratar a pele, como para nutrir e para ajudar com textura, para pigmentação, o que for. Para terminar, quando eu tenho que, quando eu quero pôr autobronzeador, que é, normalmente eu faço duas vezes por semana, porque uso muitos produtos foliantes, então obviamente, por exemplo, no verão, com estas gotinhas, o meu autobronzeador de rosto dura tipo uma semana, porque por causa da exposição constante solar durante o verão, eu corto tudo o que é retinol, a AHAs, tudo o que é coisas que ficam extremamente sensibilizadas, que fazem com que a pele fique extremamente sensibilizada ao sol, eu corto durante o verão inteiro, no verão a minha rotina há de ser, a de manhã há de ser à noite sempre igual. Se eu não estiver a fazer coisas que esfoliem a minha pele, eu uso estas gotas à noite, misturo umas gotas com o meu hidratante, e de manhã eu corto com um bronze maravilhoso, vocês podem controlar a intensidade do bronzeado, isto só precisam mesmo de umas gotinhas, isto é maravilhoso. Duas, três gotinhas ficam com um healthy glow, que é tipo como eu estou, tinha duas, pus duas, três gotinhas, tipo há duas noites atrás, se terem tipo cinco, parece que acabaram de vir as Maldivas, it's really up to you, é só uma questão de vocês experimentarem várias intensidades diferentes e verem qual é que é a vossa favorita. No inverno, quando uso tantos produtos foliantes e retinol, mais ou menos duas vezes por semana, ponho estas gotinhas. Para terminar, tenho lábios, continuam a ser os mesmos produtos favoritos, ou uso estes dois bálsams, ou o da Nuxe, que está todo partido, o Reve de Miel, este da Freshly, que é o Deep Nourishing Lip Balm, que eu amo, Aqua for Immediate Relief, ou então a Laneige Lip Sleeping Mask, que é perfeita. A minha é de cheiro Apple Lime. Estes são os meus produtos de lábios favoritos, acabo sempre com uma camada boa de produtos de lábios. Normalmente quando é à noite, ponho o da Laneige, e durante o dia ponho estes três, sendo que o Nuxe já está assim, literalmente já quase não tem nada, e estes também não têm muito, pronto. Ultimamente, o que eu tenho feito também, é para terminar, e eu sei que isto parece imenso tempo, mas isto na verdade é uma coisa de tomar cinco minutos, ok, só que eu tenho tantos produtos, porque são para dias diferentes, e alturas diferentes, que isto parece muita coisa. Para terminar, ponho este produto, que eu ando antes, e note-se, acho eu, que as minhas sobrancelhas são completamente diferentes, eu tenho feito este tratamento para fazê-las crescer, não só as sobrancelhas, como fortificar as pestanas, que é da Elizabeth Arden, que é o Prevaz, Clinical Lush and Brow Enhancing Serum. Então por fim, ponho isto, este vem em pincel, é tipo um serum transparente, que vocês metem, eu meto no caso, na raiz das pestanas, como se fosse a lena, meto nas sobrancelhas, e isto não só vai ajudar onde não havia, e que fiquem mais fortificadas. Ok, por fim, tenho que dizer que, no último mês, vocês agora podem estar a avaliar a minha pele, e pensar, epá Rita, se que ainda a tua pele tentava melhor o ano passado. Eu pensei em fazer este vídeo quando a minha pele estivesse, entre aspas, não digo perfeita, mas completamente limpa, mas eu pensei, olhem, para vocês perceberem que, às vezes mesmo, quando nós usamos ingredientes maravilhosos, e que funcionam para nós sempre, e blá blá blá, a pele também tem direito a freak out, faz parte, é hormonal. Por exemplo, estou com esta borbulha há 3 semanas, já está a desaparecer, mas já teve um vulcão gigante. E eu na verdade pensei, se calhar vou só gravar o vídeo quando a pele estiver mais bonita e completamente uniforme, mas não. Faz parte, mesmo que os nossos ingredientes sejam maravilhosos, e a nossa pele costuma estar sempre bem, estas coisas acontecem, são hormonais, às vezes é stress, às vezes não, faz parte, portanto olhem. Embracing the pimple, e para vos dizer que, no último mês, eu tenho estado a fazer, à noite, estes 2 produtos, que são, isto é só durante 30 dias que eu estou a fazer, depois vou fazer um vídeo só sobre estes produtos, mesmo o que eu tenho feito à noite são estes 2 produtos, o tónico de AHA, BHA, PHA, 30 Day Miracle Toner, portanto milagre, tónico milagroso de 30 dias, que tem os AHAs, os BHAs, os PHAs, niacinamida, mas tem T3, exato, T3, pronto, tem um monte de coisas boas, estou a fazer então, o tratamento milagre de 30 dias, com o tónico e o creme, faço obviamente só à noite, e estou a reportar tudo na minha câmera de vlogs, portanto tenho estado a filmar updates de 5 em 5 dias, portanto, primeiro dia como é que está a minha pele, 5 dias depois de fazer esta rotina, como é que está, 10, 15, e portanto em breve, virá um vídeo só sobre estes dois, mas pronto, só para saberem que neste momento estou a fazer, se tiverem a ver este vídeo no futuro, poderá já ter saído o vídeo sobre estes dois, e eu acho que se me lembrar, vou por aqui. Ok, o fim de máscaras de rosto é assim, eu acho que aqui praticamente não mudou nada, as minhas máscaras de rosto favoritas continuam a ser estas, peeling solution da The Ordinary, isto é tipo das máscaras mais fortes que vocês vão utilizar na vossa vida, é tipo o retinol, por favor, aliás, tudo o que é ingredientes ativos, para pesquisar, mas, se há aqui produtos que eu acho que vocês têm mesmo que pesquisar, antes de utilizar, que tenham cuidado, é peeling solution, also known as, sangue das inimigas, que é como eu lhes chamo, porque é vermelho sangue, e a máscarada ácido salicílico, esta é também extremamente forte, embora pareça que não, porque só tem 10%, mas esta é muita forte, principalmente para quem tem pele sensível, ótimo para quem tem pele mista oleosa, que ajuda a reteistorizar a pele, e ajuda muito com borbulhas, mas cuidado mais uma vez, máscaras de firmeza, firmeza, estas continuam a ser as minhas favoritas, acho que são exatamente as mesmas do ano passado, Kiehl's e Biscos, Ginger Leaf e Biscos, são as duas de noite, e a Le Lift de Noite Recuperator, da Chanel, estas são maravilhosas, e de hidratação, é que eu acho que a família cresceu um bocado, esta apareceu o ano passado, for sure, que é a Máscara de Noite ou Camélia, da Chanel, que é uma máscara oxigenante e hidratante, à base de camélia, falando em água, esta também apareceu o ano passado, mas apareceu em pequenina, entretanto fizemos o upgrade para a grande, que é a Laneige Water Sleeping Mask, esta também é de noite, aliás, estas duas são de noite, portanto vamos pô-las juntas, as duas muito aquosas, ok? E depois, mais de hidratação, tipo bálsamo rico, mais hidratação e nutrição, estas quatro, as que eu mais gosto são estas, Camila e Ripera Mask da Chanel, que saiu, eu acho que saiu em 2020, já vai tipo a menos de meio, se esquecem de ver, esta literalmente é tipo um bálsamo, ela tem um nome perfeito, Camila e Ripera Mask, por acaso, eu acho que ela se chama Balm, Mask Balm, hidratante, reconfortante, nourishing, pronto, é literalmente um bálsamo seroso, espesso, que a vossa pele fica mesmo aveludada, e a comer tudo, mas é uma experiência tão luxuosa, é mesmo, esta é outra que também diz que também é extremamente hidratante, esta é mais tipo nutritiva, esta é uma máscara que eu, durante muitos anos, só usava esta máscara nas minhas noivas, agora já tenho uma panóplia um bocadinho maior, pronto, voltei a ter uma pequenina, que é a Thirsty Mud, Hydrating Intense Nutritive Treatment, que é a azul, tenho que comprar a grande, esta é maravilhosa, parece textura tipo mel, literalmente a vossa pele fica a comer, depois, temos duas de noite, que eu também gosto muito, esta descobri este ano, vem numa caixinha da Lugo Fantástico, e eu quero comprar a grande, que é a E-Spa, Overnight Hydration Therapy, textura muito estranha, é espessa, mas rapidamente fica uma camada fina na pele branca, e depois fica-se tipo seca, máscara branca seca na pele, e durante a noite está-vos a dar a hidratação toda, maravilhosa, mas não é daquelas extremamente pesadas, e esta é a ideia, as pesadas, também é de hidratação, as duas de hidratação, e deixam a pele extremamente luminosa de manhã, quando acordam, dura imenso tempo, e ela continua com o imenso produto, maravilhosa, mesmo, às vezes até gosto de utilizar esta máscara, porque ela tem uma textura tão user-friendly, que às vezes até a uso como tipo o último passo, em vez do creme de noite, na minha noite simples, de rotina, ponho isto como tipo creme de noite, e vou dormir. E pronto, é isto do vídeo, espero que tenham gostado, espero que não tenha sido muito longo, se bem que eu tenho certeza que vai ser no mínimo 20 minutos, mas olhem, se tiveram até ao fim, muito obrigada. E agora, quero muito saber, se já experimentaram algum destes produtos, algum destes é dos vossos favoritos, e, por fim, a última coisa, quero muito saber as vossas recomendações, não só de tónicos EHAs, como produtos de retinol, para eu me avançar um bocadinho mais, sendo que, como vos disse, estou a ponderar Paula's Choice, mas quero muito saber as vossas questões em baixo, quero que vocês me ajudem, literalmente, a decidir como é que eu vou melhorar a minha rotina de skincare, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil, não se esqueçam de subscrever, para ir até ao canal, e até ao próximo vídeo. e até ao próximo vídeo.